Nascer, viver, e no Santos morrer, é um orgulho que vem... Muito legal! Ô, Chico, você gostou do Santos ontem? Já deu pra ver o trabalho do Diniz, Chico Langues? O que você acha? Olha, Michele, eu li hoje, né, na internet, que foi... Esse gol do Santos foi uma jogada trabalhada pelo Diniz. Já teria sido uma jogada trabalhada pelo Diniz. Se isso realmente se confirmar, né, ao longo dos outros jogos do Santos, a gente já pode ver o trabalho do Diniz logo de cara, né? Eu acho que ontem o jogo não foi bonito, não foi legal, não foi um jogo, assim, tecnicamente agradável, né? Você vê aí o Carito Deves perder um gol, o Santos também quase não criou nada, o jogo partiu por uma violência incrível, os argentinos tentaram criar um clima conturbado, um clima de guerra, mas acabaram não conseguindo. O Santos não entrou na deles, né? Apesar do Fernando Diniz ter sido expulso e o técnico argentino também. Mas o Santos fez, cumpriu o seu papel. Essa jogada que nós estamos vendo aí teria sido já uma jogada trabalhada pelo Diniz, né? E com alguém vindo de trás, né? Evidentemente que o drible ele não mandou, né? Mas seria um chute direto a gol. Mas o jogador com a habilidade que ele tem, ele foi com raça e fez o gol. Então, já a gente pode ver o dedo do Diniz. E eu gostaria de saber se o Garrafa sentiu o dedo do Diniz também. Ah, muito legal, belíssimo gol. Não, não, não senti, Chico. Nem tenho essa pretensão, mas... Também que ele perguntou pra você. É, eu não senti e não tenho essa pretensão. O Salazar sentiu porque mora lá em São Paulo. É, mas é provável que mora na Baixada. Mas o negócio é o seguinte, foi o Santos, esses Santos que a gente está acostumado a ver, é um Santos de superação. O Diniz praticamente quase nada podia fazer. O Marcelo Fernandes até comentou e rolou mesmo essa entrevista, esse papo aí de que o gol surgiu de uma jogada ensaiada ali com o Diniz, que muito pouco pôde fazer e já resultou ótimo. Foi um jogo tenso, como disse o Chico. Brasil, Argentina, Boca e Santos. Não podia se esperar outra coisa. A garotada está criando casca, eu acho que isso é importante. Eu acho que o mais importante para o Santos na vitória de ontem e nesses jogos finais, onde a classificação é muito difícil de chegar, Salazar, porque o Santos vai agora duas vezes como visitante. É, mas ele foi a seis pontos e empatou com o Boca. Foi a seis pontos e empatou, mas ele tem altitude, contra o Strongest, é isso, né? Sim. E tem outro jogo fora, são dois jogos fora. Barcelona de Guarquil. Então, você vê, a classificação, ela é difícil, ela é difícil. Mas para o Santos, para um time jovem, um time de garotos, para o Diniz chegando agora, e o jogo de ontem serve como casca, como casca para o Santos. E foi um resultado legal, o Santos que estava mortinho na Libertadores, ele está na frente do Boca. Nesse momento, se acabasse agora, estaria classificado. Eu acho que o grande ponto aí é o seguinte, a gente tem que valorizar os garotos do Santos nesse quesito, porque dos onze jogadores titulares, ontem e no domingo, porque a escalação foi repetida, cinco têm menos de vinte e dois anos. Duas partidas decisivas. Cinco de onze. Duas partidas decisivas, uma, talvez uma das mais importantes da história do clube, porque poderia culminar no primeiro rebaixamento, essa que poderia praticamente eliminar o time da Libertadores, Libertadores, entra um time jovem, cinco jogadores abaixo de vinte e dois anos, os dois jogos foram muito tensos, o primeiro tempo contra o São Bento foi um jogo tenso, ontem contra o Boca Juniors também um jogo muito tenso, um jogo pegado de Libertadores, e os meninos deram conta. Deram conta. A gente já viu muito o time cascudo, que teve um dos custos. Porque ninguém esperava, ninguém esperava, hein, Zadar. Imagina essa garotada em contra do outro lado, lá mesmo em final de carreira, um Carlito Tevez. Exato, exato. Os moleques são novos. Então, assim, você olha, o cara disputou a Copa do Mundo, é o Tevez, lá do Corinthians, tal. E, pô, o jogo pegado, tal, a garotada deu conta, isso é legal. Dois jogos, dois jogos poderiam ser desastrosos para a temporada do Santos. Não só pelos resultados, como para a confiança deles. A confiança ia lá para baixo. Exato. Agora os caras chegam cheios de confiança. O Diniz tem um time totalmente diferente agora para tentar comandar e alavancar. A classificação agora está muito viva na Libertadores, porque o Boca também não é nada disso. O Boca também tem, o Boca pega o líder do grupo agora. Próximo jogo é contra o Barcelona. O Santos pega o The Strongest, que é o saco de pancadas do grupo, e pode passar o Boca já na próxima rodada. Então, de um time que muita gente dava já como carta fora do baralho, o Santos entra na briga e agora entra forte, principalmente pela confiança que os garotos adquiriram. E tem uma coisa aqui. Mais uma vez, arbitragem complicando contra o time argentino. Teve um pênalti claríssimo para o Santos. Lá, 2013, a Maridia no Pacaembu, jogador do Boca Júnior, por isso que eu não lembro o nome, deu uma cortada na bola dentro da área e, para variar, foi ignorado pela arbitragem.